Eu vou criar a minha própria atualização do Brick Heaven, e como vocês sabem, a Páscoa tá chegando, e essa minha atualização vai ser de Páscoa aqui no Brick Heaven. E pra gente fazer isso, a gente vai ter que ir lá no Roblox Studio. Então vamos lá criar esse mapa aqui do Brick Heaven. Eu já estou aqui no meu mapa de criação do Brick Heaven, e eu vou começar mudando esse lobby aqui do jogo do Brick Heaven. Então vamos lá então, primeiro eu vou ter que selecionar aqui então todos esses blocos aqui, né? Prontinho, bloco selecionado, agora é só a gente pensar em uma cor bem legal aqui, né? Deixa eu colocar uma cor amarela, eu acho que fica bem legal, pera aí. Eu esqueci um bloquinho aqui, deixa eu selecionar ele, vamos colocar na cor amarela também, né? E prontinho. Mas agora a gente vai mudar a cor dos blocos brancos aqui também, né? Então vamos selecionar todos os blocos brancos aqui, e eu acho que eu vou colocar numa cor pastel aqui. E eu vou selecionar a cor azul, né gente? Se bem que eu não gostei dessa cor azul aqui não. Eu acho que essa aqui vai ficar melhor. É gente, essa... Gente, esse bloquinho aqui tá de brincadeira comigo, não é possível. Vamos tirar esse bloco daqui? Tirar não, né? Porque eu não posso tirar esse bloco daqui. Só vamos selecionar ele, mudar a cor de novo e colocar no tom amarelo. E prontinho, o nosso lobby tá quase pronto. Só falta a gente mudar a fonte aqui. Será que eu mudo a cor dela também, gente? Vamos testar pra ver se fica legal a cor, né? Então vamos vir aqui nas cores, deixa eu ver qual cor que eu escolho. E eu vou escolher esse daqui. Será que fica legal? É, até parece que ficou legalzinho, né gente? Mas eu vou mudar isso aqui também, porque eles não ficaram. Então deixa eu selecionar os dois aqui e eu vou colocar na mesma cor, né? Deixa eu colocar aqui e prontinho. O nosso lobby aqui tá quase pronto. Só que faltam muitas coisas aqui ainda pra gente tá mudando aqui, né? Como vocês podem ver, a fonte está vazia. E não é só ela. A piscina também não tem nada. Ela está completamente vazia aqui no Brick Heaven. Então a gente vai ter que preencher elas com água, né? Então eu pesquisei por água e achei esse bloco gigante. Só que a gente vai ter que diminuir ele, né? Deixa eu virar aqui. Que olha só o tamanho desse bloco aqui no Brick Heaven. Então a gente vai dimensionar ele aqui e vamos deixar o tamanho que a gente quer aqui no Brick Heaven, né? Deixa eu afastar isso daqui mais pra cá. E vamos dimensionar e deixar o tamaninho da nossa fonte aqui no Brick Heaven. E eu vou diminuir até ficar nesse tamanho aqui, né? Deixa eu afastar isso aqui aqui. E agora a gente vai diminuir aqui nas laterais, né? Deixa eu vir aqui. E tipo, a gente vai deixar um retângulo aqui no Brick Heaven, né? A gente já colocou água aqui na fonte. Agora a gente vai colocar água na piscina. Então vamos duplicar isso daqui e vamos aumentar, né? Então vamos vir aqui em mover e vamos mover lá pra piscina isso daqui. Que a gente vai ter que aumentar agora, né? Agora eu tô pensando aqui, gente. Será que eu consigo mudar a cor da água aqui no Brick Heaven? É, vamos testar, né? Então vamos vir aqui em propriedades e eu vou mudar a cor da água. É, gente. Será que vai ficar nessa cor aqui? Mas eu acho que ficou muito escuro, né? Deixa eu ver uma cor bem legalzinha. É, peraí, peraí. Eu vou deixar na cor amarela? Não, a cor amarela também não ficou legal, não. E eu vou deixar nessa cor aqui mesmo, gente. Se vai ficar na hora que a gente vai jogar, eu não sei. Mas então a gente vai ter que mudar da fonte aqui também, né? Então vamos clicar aqui na água da fonte. Vamos selecionar os três, né? E prontinho. Olha só como a nossa fonte ficou aqui no Brick Heaven. Mas que tá ficando muito legal. Esse daqui tá assim. E as árvores eu vou colocar num tom pastel. E vai ser essa cor aqui. Que eu acho que fica bem bonitinho, gente. Olha só como que ficou aqui. E as outras árvores que sobraram, eu vou colocar nesse tom aqui. Que ficou bem bonitinho. Olha só como que tá o nosso mapa aqui do Brick Heaven. Só que tá faltando algumas coisas aqui, né? Tipo, coelhinhos da Páscoa, né, gente? E eu vou pegar esse coelhinho aqui, gente. Só que ele tá minúsculo aqui no Brick Heaven. Eu não consigo nem ver ele. Olha o tamaninho dele, gente. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que dimensionar esse coelho aqui no Brick Heaven, gente. Nós vamos deixar ele bem grande mesmo, tá? Peraí. Vamos ver se eu não exagerei, né, gente? Porque eu acho que eu exagerei demais. E a gente vai colocar ele aqui em cima das lojas do Brick Heaven. Deixa eu selecionar aqui em mover. E vamos mover ele lá pra cima das lojas do Brick Heaven. E eu vou colocar ele bem aqui mesmo, gente. Olha só como que ficou o nosso coelho fofinho aqui no Brick Heaven. Vamos dimensionar ele aqui. Eu acho que ele tá pequenininho demais. Peraí, gente. É, olha só o nosso coelhinho aqui no Brick Heaven. E agora eu vou adicionar essa cenoura bem aqui do lado. Só que eu vou ter que dimensionar porque ela tá bem pequenininha. Isso aqui não dá nem pra sobra pro coelhinho aqui, né, gente? Vamos aumentar aqui mais. Será que ficou grande demais? É, ficou grande demais. Deixa eu diminuir aqui e eu acho que desse tamanho aqui tá bom, né? Então vamos colocar aqui na frente do coelhinho, gente. Olha só que bonitinho. Ai, meu Deus do céu. A vontade de apertar esse coelhinho aqui, gente. Deixa eu colocar aqui na frente dele. Uh! Peraí, vamos ver se a gente colocou exatamente certinho. Porque senão essa cenoura aqui vai cair no Brick Heaven, né? Eu acho que eu vou ter que afastar um pouquinho esse coelhinho aqui, né? Então deixa eu afastar ele aqui. E vamos colocar a cenoura um pouquinho mais pra cá. Senão ela vai sair rolando aqui em cima, né? E eu acho que ficou perfeito. Deixa eu dar uma levantadinha aqui. Porque, peraí, peraí... É, vamos deixar do jeito que tava aqui mesmo. Porque vai que ela cai aqui no chão. E eu não quero isso, tá, gente? Mas eu tô pensando em colocar algumas cenouras bem aqui do lado. O que vocês acham? É... Essa é uma boa ideia, né? E eu vou escolher a mesma cenoura. Aqui a gente vai ter que deixar ela em pezinho. Só que primeiro a gente vai ter que aumentar o tamanho dela. Deixa eu esticar ela aqui. Vamos deixar ela um pouco maior. Porque, como vocês sabem, aqui a fonte, ela é bem grande essa parte, né? Então temos que deixar exatamente do tamanho desse local aqui. Só que agora, gente, nós temos uma missão aqui. Deixar essa cenoura em pé. Só que eu acho que eu coloquei aqui do lado aqui, gente. Ela tá bem grandinha, sabe? Então vamos diminuir isso daqui. Eu acho que assim tá bom. E prontinho, gente. Colocamos aqui a nossa cenoura em pé. E agora a gente vai mover e vamos duplicar essa cenoura aqui. Que vai ficar muito bonitinho, gente. Olha só pra vocês terem noção disso daqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima. Pera aí, é, vamos ajeitar isso aqui. Porque esse aqui não ficou legalzinho, não. Vamos aumentar um pouquinho mais essa cenoura. Pra dar um destaque nela, né, gente? Olha só que bonitinho tá ficando. Agora vamos duplicar e vamos colocar tudo uma do lado da outra aqui, né? E olha só como que ficou a nossa fonte depois de pronta. Depois de todas as cenouras colocadas aqui. Gente, eu tô adorando enfeitar esse lobby aqui do Brick Ave. Porque tá ficando perfeitinho. E eu tô pensando em colocar um coelho exatamente aqui, nesse início aqui. E eu vou pegar esse coelhinho aqui, gente. Só que eu vou dimensionar ele e deixar ele bem maior, gente. Olha só que coelhinho bonitinho, gente. Só vamos dar uma ajeitadinha nele aqui. Dar uma giradinha nele. Pra ele ficar olhando pros jogadores aqui do Brick Ave. E vamos colocar ele um pouquinho mais pra cá, né? E olha só a fofura desse coelho aqui no Brick Ave, gente. Ele tá muito bonitinho. E aquele lá, então, nem se fala, né? Mas eu tô pensando em aumentar ele um pouquinho mais. É, assim ficou melhor, gente. Olha só que bonitinho, gente. E olha só o que eu encontrei aqui. Um carrinho de coelho, gente. Olha que bonitinho. Tipo, ele não é nada moderno. Não tem nada de tecnologia. Mas ele tem tudo a ver com a Páscoa, né, gente? Só vamos dar uma giradinha nele aqui e vamos colocar ele nessa posição. E agora vamos dar uma ajeitadinha nele aqui. Vamos colocar ele bem aqui na lateral. Já que ele não pode ficar no meio da rua se não pode causar acidentes, né? Então vamos ver aqui se ele tá bom o tamanho. Eu acho que eu vou dar uma aumentadinha nesse carrinho aqui, gente. Eu espero que ele funcione. É, eu deixei muito grande esse carrinho aqui. É, desse tamanho aqui tá bom. E, gente, olha só que fofinho que tá o nosso lobby aqui do Brick Ave. Mas eu tô pensando em colocar mais coisas. Tipo, ovos de Páscoa mesmo. E eu vou colocar esse daqui, gente. Olha só que ovinho bonitinho esse daqui, né? Deixa eu ver onde eu coloco ele. Eu vou colocar um aqui. Será que eu dimensiono ele? É, gente, eu vou aumentar um pouco ele pra dar um destaque aqui no nosso mapa, né? Eu coloquei um aqui. Eu vou colocar esse outro aqui. Olha que ovo diferente, gente. Esses ovos aqui que eu tô encontrando é totalmente diferente do que a gente tem no Brick Ave, né? Deixa eu colocar esse outro aqui, que vai ficar bem legalzinho também. Eu tô pensando em colocar um aqui em cima também nessa fonte. Deixa eu ver um bem legalzinho, bonitinho. E pra colocar aqui na fonte, eu escolhi esse Kinder Ovo, gente. Eu achei um Kinder Ovo pra gente colocar aqui na nossa fonte do Brick Ave. E ele é surpresa ainda, hein, gente? Mas eu não sei se ele tem script não. Pera aí, esse aqui não tem script não. Ainda bem, né? Então vamos selecionar aqui. Vamos colocar ele bem nessa posição. Eu espero que ele não caia aqui, gente. Tem uma cestinha de ovos que eu vou colocar exatamente em cima da delegacia. Mas primeiro eu vou dimensionar ela porque ela tá bem pequena, né? Então vamos dimensionar aqui pra ficar bem legal, gente. Olha só que bonitinho! Essa cestinha aqui tá muito bonita, gente. Ela tá destacando muito, né? Vamos colocar ela exatamente aqui em cima. Uh, gente, será que eu consigo achar tipo uma nave de ovo? Será? Vamos colocar aqui isso aqui primeiro. Vamos posicionar certinho aqui, né? Pra ficar bem legal, né? Vamos colocar aqui e prontinho. Só que a gente vai dimensionar esse aqui porque ele tá bem pequeno, né, gente? E nessa posição aqui eu acho que tá bom. Deixa eu aumentar aqui, que tem que ser bem exagerado mesmo, né, gente? Pra ficar bem legal, né? Uh, agora ficou bom, hein? Deixa eu ajeitar isso aqui porque parece que tá mais pro outro lado ali. É, agora tá bom, hein, gente? Uh, meu Deus do céu, gente! Olha só como que tá ficando o nosso Brookhaven aqui, gente! Mas eu tô pensando em colocar mais carrinhos aqui porque esse aqui não tá bom não, gente. Só isso aqui pra gente ir aqui no Brookhaven aí não dá, né? E eu acho que de carrinho tá bom, gente! Olha só quanto carrinho a gente colocou aqui no nosso Brookhaven! Uau! Gente, vocês não vão acreditar! Eu achei uma nave aqui, só que eu não sei se ela funciona. Olha só, gente! Temos uma nave aqui feita de ovo no Brookhaven, gente! Sim! Olha só o formato dela aqui! O que diz aqui que ela é um ovo? Tá escrito Eggman Egg, né? Então vamos colocar ela exatamente ali em cima, onde ficava o helicóptero ali, né? E aqui tá bom, gente! Temos uma nave aqui, né? Que tá posicionada aqui, como vocês sabem, chega uma nave aí no Brookhaven! E olha só como que ficou o nosso mapa aqui no Brookhaven, gente! Eu adorei tudo isso daqui! E agora a gente vai fazer o seguinte! Nós vamos testar o nosso mapa aqui do Brookhaven, né? Já entrei aqui no meu mapa do Brookhaven e eu tô vendo alguns desastres aqui, gente! Sim! Tem alguns ovos flutuando aqui e eu não sei o que aconteceu, gente! O meu ovinho de Páscoa Kinder Ovo caiu no chão, gente! E eu perdi meu Kinder Ovo! Ele simplesmente está aqui! Mas peraí, gente! Ele tá inteiro aqui ainda! O que seria isso daqui? Da onde? Gente, peraí! Da onde que é isso daqui? Uxi! O narizinho dos coelhos caiu, gente! Mas será que esse carrinho funciona? O carrinho funciona, gente! Peraí! Deixa eu ver se eu consigo sair daqui! Mas eu acho, gente, que ele tá correndo literalmente igual um coelhinho mesmo aqui no Brookhaven! Porque tá tão devagar! Porque olha só isso daqui! Eu achei que por um breve momento a gente poderia correr com esse carrinho aqui no Brookhaven, mas não deu muito certo não, sabe? Mas tudo bem, né? Tudo valeu a pena, mas olha só a nossa fonte! Ah! Uxi! Eu achei que ia ficar da cor que eu queria, gente! Não ficou não! Uxi! Não ficou da cor que eu queria não, gente! Eu coloquei rosa lá, vocês viram lá, tipo, numa cor pastel! Mas a nossa fonte ficou bonita, né, gente? Temos aqui essas cenourinhas aqui que ficou bem bonitinha, gente! Agora eu tô vendo aqui... Olha só meu coelhinho, gente! Tava tão bonitinho, mas olha só a situação dele! Coitado do coelhinho, gente! Ele ficou sem cabeça aqui! Mas valeu a intenção, né, gente? Vocês viram como é que ficou lá, que ficou bem bonitinho! E a água não ficou da cor que eu queria! Simplesmente ela ficou na cor azul mesmo aqui no Brookhaven! E eu salvei tudo bonitinho! Pra ele ficar assim no Brookhaven! E a minha cesta também caiu, gente! A minha cesta também caiu aqui no Brookhaven! Aquela ali não parou em pé, mas essa daqui ficou em pé, gente! Essa daqui ficou em pé! E aquele coelhinho ali ficou perfeito, gente! Olha só que bonitinho! É o único que não me deu decepção aqui no Brookhaven, Fih! Eu não quero andar em vocês aqui no Brookhaven, tá? Vocês tiraram o narizinho aí, tá? E vamos subir ali em cima, vamos testar aquela nave lá, que seria um ovo, né, gente? Vamos subir aqui... E prontinho! Olha só a nossa nave de ovo aqui, gente! Eu espero que eu consiga voar por aqui! É, gente, eu não consigo sair daqui, não! Mas olha só como que ficou a nossa navinha aqui de ovo, gente! E ela é bem bonitinha, né? Temos uns scripts de sair fogo! Eu achei que por um breve momento a gente conseguiria voar com essa nave aqui no Brookhaven! Mas olha só essa cesta de ovos de Páscoa aqui, gente! Que bonitinha que ela ficou aqui em cima! Eu adorei! Uh, olha só como que ficou o nosso mapa olhando de cima, gente! O nosso cesto, ele somente caiu! Por quê? Porque eu coloquei ele na beirada! Eu sabia que ele iria cair! Mas tudo bem, né? O nosso coelhinho ficou muito bonitinho ali, gente! Eu adorei! O nosso coelhinho ficou muito bom!